É isso, bem vindo ao nosso sexto episódio de Resident Evil 4, nossa série super mal editada. Então é isso, bora continuar com esse Batman chato pra caralho, meu Deus do céu. Esses Batman é muito chato, meu Deus do céu. Cadê esse peixe maldito? Nossa, eu tenho muita munição. Céu louco, estou com muita munição. Bora lá então. Não vai voltar. Só a gente tentar vir pra cá. Não. Melhor não. Aqui vai ter o El Gigante, rapaz. Bora lá. Lamborghini, rapaz. החçantamente. Rápido, rapido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. Vamos! É isso aí. Não! Nossa! Nossa! Gente, é morto! Ai, velho, não lembro qual é o melhor jeito de matar esse bosta. Toquinho! Ei, qual é a porta? Eu acho que tem um balneiro de chuva. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. A CIDADE NO BRASIL 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 SLAP Eu acho que é C É. Tá certo Por que eu fazia o Speedrun incentivil? Eu fiz do 2O 03O 04O 05O do 06O incrivelmente Eu sabia suas tatias tudo O que colocar Era de tudo Do 4 Eu já queimou Não vire! Vire! Calma. Tudo vai ser bem. Meu nome é Leon. Estou sob a ordem da presidência de te rescatar. O que? Meu pai? É certo. E eu tenho que te levar daqui. Agora vire comigo. Nossa senhora, que mulher burra. É Leon. Eu tenho sucesso em extraciar meu sujeito. Boa trabalho, Leon. Eu vou enviar um pedaço em direção. Onde está o ponto de extracção? Há outro caminho que você pode levar para sair da cidade. O pedaço vai te pegar além disso. Entendi. Estou no caminho. Como eu faço para chegar na igreja? Não faço ideia. Ah, onde é o caminho de extracção? Ah, segue reto e vira direito. Interessante que para falar onde eu tenho aqui não sabe. Mas para onde eu tenho... Tá bom. Mano, eu sou o único emo branco que fala inglês e a gurinha ainda me ataca. Nossa senhora. Essa menina só me dá raiva só de olhar. Olha para mim. Ah, aqui tem um bagulho muito meio da área aqui também. Ah! Você perverte! Eu vou pegar a garota. Quem é você? Se você deve saber, meu nome é Osman Sadler. O mestre dessa... ... comunidade religiosa. O que você quer? O que você quer? Para demonstrar para o mundo todo o nosso poder maravilhoso, claro. Não há mais os Estados Unidos pensam que eles podem policiar o mundo para sempre. Então... ... 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 John, o que vai acontecer conosco? Não se preocupe, se nós entramos nessa maldade, nós podemos sair dela. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe, 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 não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 O que você está comprando? Eu ouvi. Eu ouvi. É isso tudo? Nossa senhora, essa mãe vai ficar uma merda pra usar o... Ele vai parecer mais paciente, não é? Que se ele tá explorando essas bodygifres, hein? É que eu não tava falando, mas tem essa mãe é de proposta pra pegar a vida pra que ficar colocando... Ficar dando vida pra ela é meio inútil. O que é que é isso? Caramba, que sono, velho! Nossa, você ia fazer uma bosta agora... Vem pra cá! Vem pra cá, sangue ruim! Ai, Red-9, cara, que delícia de arma. Vamos salvar aqui. A vila é de noite, me dá um pouco de medo. A melhor vez. Míralo! 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 Cara, que sabia, velho. Ah, que Ashley, o quê, mano? Eu não, eu sou cego, eu não vejo essas coisas ali. Ah, não. Ah, não. Não é possível. Nossa, eu vou morrer, velho. Eu sou muito cego. Meu Deus. O cara pegou a manhã. 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 O cara pegou o cara pegou para eu faz a manhã. Eu vou fazer o cara. Meu Deus. Foi! Nossa, eu não dei muito agora. O cara pegou lazio e jogou muita chose. Eu não sabia que era que ele ele jogou. Cara, acho que eu vou terminar aqui esse episódio Porque se eu continuar Eu vai ter muito inimigo E vai ficar muito frenético por um bom tempo Então acho que é isso aí Valeu, até a próxima